O Livro de Levítico O Livro de Levítico conta o que aconteceu com o povo de Deus depois que Ele o libertou da escravidão no Egito. O Livro de Êxodo, por sua vez, nos fala como Deus tirou os israelitas do Egito e os levou em direção ao Monte Sinai, no deserto, onde entregou a Moisés mais leis para eles. Essas leis incluíam os planos para construir a tenda sagrada ou tenda do encontro a qual deveria servir como lugar visível da presença de Deus no meio do seu povo. Este livro continua a história do Livro de Êxodo no dia em que Deus entrou na tenda sagrada. Este livro é diferente pela forma como conta a história do povo de Deus. Os livros de Gênesis e de Êxodo contam histórias longas a respeito da vida de muitas pessoas. O Livro de Levítico descreve com detalhe as instruções que Deus entregou ao seu povo. Na primeira parte deste livro, Deus chama a Moisés desde o interior da tenda sagrada. Esta tenda também é chamada tenda do encontro, já que foi ali onde Deus se reuniu com Moisés e também foi onde Moisés se reuniu com o povo na presença de Deus. Primeiro, Deus falou com Moisés na entrada da tenda e deu a ele instruções para serem entregues ao povo de Israel. Essas instruções se tornaram públicas mais tarde, quando Moisés reuniu todo o povo diante da tenda do encontro. Moisés, Arão e outros líderes tinham trabalhos específicos para fazer, mas as tarefas foram explicadas a todos. Dessa forma, Moisés podia estar certo de que seu povo faria a sua parte, enquanto o povo podia ficar certo de que Moisés e os outros líderes fariam a parte deles. Está claro que este livro foi feito para todas as pessoas da família de Deus. É para líderes e seguidores, para ricos e pobres, para jovens e velhos. Este livro trata de todos os diferentes tipos de normas para os israelitas. Fala sobre tudo, desde as leis sobre a comida até o castigo dos crimes. É um manual de boa convivência para o povo de Israel. No livro de Levítico, Deus instruiu a Israel como Oferecer os sacrifícios adequados, escolher os sacerdotes para o povo, levar uma vida pura, purificar o povo do pecado, viver diariamente como o povo escolhido de Deus e fazer ofertas especiais a Deus. Amém.